Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Agora foi bonito, ó Agora foi bonito Agora foi excelente Aí eu venho pra cá, ó Tá tudo bem, tá tudo bem Tá tudo bem Ah, droga! Cheguei longe para nada O negócio tem que ser ligeiro Rápido, ligeiro E agora aqui tem que ser pulinho Ai, caramba! Nossa, tinha botões pra ativar Poxa, eu pensei que aquela Parte preta paralela Era só plano de fundo Pois é, não é Que burro! E agora? Eu tô preso! Alguém me achuta! Me dá um abraço, lâmina das trevas! E aqui? Cadê os botões dessa área? Tem o botão ali Ativei você, jovem E aí? Ah, eles ativam de forma gradual Que coisa linda, né? Coisa bonita Vamos fazer a ativação gradual Pulou, pulinho Pulou, pulinho Ah! Droga! Pulou, pulinho Pulou, pulinho Ai, caçamba! Se eu conseguisse, ia ser um grade A Lindíssimo Mas não foi, né? Então, ah! Não adianta chorar De novo aqui, de novo Ai, caçamba! Sempre na mesma lâmina, velho Ah, tá de brincadeira isso aqui, velho Foi! Caramba! Consegui com o grade A Que coisa linda! Um belo de um aquecimento, né? Estou de volta! Voltei, Michiboy! Vamos fazer muitas zoeiras aí E muita carne moída também, né? Porque o que eu sei fazer bem É moer Fatiar você De diversas formas diferentes Vamos para uma próxima fase Só pra ver o que que rola Olha só! Está chovendo! É uma chuva ácida Chuva de São Paulo Chuva perigosa e poluitiva Chuva de sang... Sangai, eu ia falar, né? Depois disso Você pode calar a boca E não falar mais nada Bom Tem uma chave aqui Eu peguei a chave Está lindo até aqui Lá se foi a chave voadora Quando foi que ativou? Ah, tá Tem que ser na... Tem que ser... Tem que ser... Tem que ser... Rapidinho, né? Coisa rápida Eu tenho que, na verdade, esperar, viu? Aí eu faço aqui E lá foi a garota Atrás da chave Essa fase é meio perigosa Ela é meio polêmica Vamos lá pegar a chave Vou pegar a chave Ai, meu Deus Eu fui primeiro do que a chave Vai lá, garotão Eita! Vai ser muito difícil Calibrar o tempo Dessa bagaça, velho Não vai ser divertido Vai ser chato pra caramba Eu não consigo pegar o negócio, velho Não dá Não tem tempo para acertar isso aqui Vai lá, vai lá, garota Vai, meu Deus Não dá Não dá Na verdade dá, né? Mas as limitações lucânicas Não permitem que isso ocorra Não até o presente momento Peguei pela primeira vez Eu tô feliz Corre, eu vou por aqui mesmo Que é o lugar mais difícil, meu Deus Precisava disso? Na verdade é o lugar mais difícil, né? É o lugar necessário Eu só posso ir por lá Peguei de novo Agora que nós pegamos o jet Até que vai bonitinho Agora então vai lá Grade já, hein? Eu quero grade já Nada menos, nada mais do que grade Ah, por favor, obrigado Fazemos, ou melhor Terminamos uma fase, né? Olha só, cadáveres Cadáveres, né? Tudo isso é só cadáveres Né? Apenas o que não é Mas tudo bem, né? A partir desse momento vocês já viram Então vamos para a próxima aventura Uma aventura meio verde Eu lembro que essa fase aqui Eu passei de forma tranquila, né? No mundo de luz No mundo de treva No mundo treavoso No mundo obscurizoso Eu vou sofrer Eu tô, eu tô presentindo Na verdade eu nem sei se existe A possibilidade de eu fazer isso daqui Existe um jogo Bullet Hell Chamado Toe Hole Onde Controlamos uma personagem Que voa contra outras personagens Que soltam um monte de tiro na tela Né? Então esse é o conceito de Bullet Hell É mais ou menos um jogo de navinha Só que muito difícil E eu só não salvei a porcaria Daquele game Na dificuldade normal Na época que eu tentava Por causa de uma parada Parecida com essa daqui, né? Ou seja Esse daqui é um problema Antigo De timing E precisão, né? Timing e precisão E posicionamento Que eu não consigo acertar Eu não consigo Eu não consigo Ai meu Deus Por que fizeste isso Com teu filho Meu Deus Vai Poxa Esse é só o começo Eu achando que já ia resolver Se eu passasse dessa parada Mas parece que é só o comecinho, né? Ah meu Deus Vai Ai cacildos Eu tenho que dar um pulinho Eu tenho que dar um pulinho Pulinho Boa E agora? Ah Ah meu Deus Poxa É um pouquinho difícil Vai lá garoto Olha o pulinho E agora é a última vez Que eu treto Que eu tô Tô sofrendo muito Ah Não, não dá Não dá É muito treinamento Só um menino covarde Que gosta do meu tempo Gosta de gastar meu tempo Com coisas maravilhosas E passar raiva Em coisas repetitivas Não é uma coisa maravilhosa, né? Então Vamos para uma próxima fase Olha o míssel Eita Míssel é clone É bicho atacando Para todos os lados É uma fase tranquilinha Tranquilinha Ah, desgraceira Eita Ah, poxa Vai ser difícil Mas não tem problema não A gente tenta A gente tenta Vamos lá Vamos lá É só ter esperança Só ter esperança Obrigado, míssil Será que? Eu não quero saber de clone, mano Me dá licença Que eu tô passando Olha o míssil Ai Cacilda O problema é que eu vou ter que voltar Todo esse caminho ainda, né? Divina essa fase Essa fase tem uma inspiração divina, né? Inspiração angelical, né? Do anjo caído Só se for Velho, sesco Tô passando Mano, tem muita galera, velho Ih Ih Socorro, míssil Me ajuda O míssil nem pra ajudar, né, mano? Velho, sesco Tô indo pegar a chave Pega a chave Que beleza Como é que passa por essa multidão agora? Socorro O míssil não matou ninguém O míssil não matou ninguém Mais um, mais um, mais um Sai pra lá Sai pra lá Jesus Jesus Apagar a luz Lá vem o outro maluco doido E aqui é um lugar meio fechado Aqui é um lugar polêmico Socorro, socorro Vamos embora, vamos embora Vem pra cá, vem pra cá, galera Volta, Lucan Meu Deus Quase levei o míssil E vamos finalizar essa fase Não vai ter que lidar, né? Não vai ter, mas Tem fase completa, né? Tá lindo Tá ótimo Vamos para a próxima fase Mais uma fase linda Pra gente brincar Né? Uma fase linda Nem tenho medo Nem tenho medo Nem tenho medo Dessa fase Porque é uma fase muito legal Eita, mas como? Qual é o time Dessuto aqui, galerinha? Eu tenho que ficar na parada E já Aê, garoto É assim que tu tem que fazer Ei Pera lá, né? Não vou perder as esperanças Não vou perder as esperanças Esse é o tipo de fase Que você vai no modo automático Arrisca tudo Vai e volta E se mata Porque eu já perdi o timing da parada Não pode errar Não pode errar em nada Tem uma chave pra ligar em algum lugar Aonde está esse lugar, né? Só Deus sabe É pra aquela direção ali Pra aquela direção ali Não será fácil também, né? Digamos que eu tenha que ter um timing Desgraçado nessa parte, né? Eu tenho que me preocupar Com a porcaria da serrinha E tenho que me preocupar Em pegar o timing certo Dos blocos que vão surgindo Não é tudo muito fácil, velho Saudades de jogos fáceis Que nem esse Vai lá, amiguinho Eu confio em você No que tu fez Deu certo Ai, meu Deus Eu não sei Por que eu tô falando com voz feia Vorta Vorta Ah, por que? Que eu tinha que escorrer Pelas laterais adjacentes Vai embora Vai embora daqui Vai embora Droga Aí, garoto Isso foi bonito demais Garoto Vamos embora Dessa fase Dá um timing Dá um timing Dá uma respiradinha Aqui é light Lightsaber Só se for Desgraça Uou Isso Era pra ter dado muito errado Mas deu certo Estou vivendo a Silva Vamos lá, Lucan Aqui não é tão difícil Quanto parece Volta Boa Finalizei a fase E fez um grade A Grade A da humildade Da boniteza Escarlate E vamos ver aqui Uma massa de carne E se matando Entre mil foices Várias tentativas Até que foi bacana Foi legal Consegui ir bem Nesta fase De modo geral As fases Do Super Meatball Elas são passáveis É porque eu tenho Alguns problemas Em algumas fases Que realmente Não vai rolar Não dá pra fazer 100% Não tem jeito Mas olha essa fase Que fase fácil É fase fácil Se eu tenho bloco Que some Que aparece Não tem nem nada Pra se preocupar Olha Eu nem tenho mais esperança De nada Eu tô aqui Não tô Eu tenho confiança Na minha inexistência Por isso que eu acabei De morrer Estou no lugar Distante Bonito Estou com medo De morrer Mas eu não tenho medo Da morte E consegui salvar Mais uma garota Bandeira Na verdade É a mesma garota É a mesma garota Tá aí Várias replicações Das minhas mortes E a partir daí Morre o restante Que tinha E depois É o que vocês já viram Existem mais fases Ousadas pra gente Então vamos brincar Mais um pouco Nessas fases obscuras Que vai do 15 Até o Ai meu Deus Do 15 Ou 16 Até o Ai meu Deus 20 agora é Ai meu Deus Mas essa fase Tá tranquila Há uma massa preta Com várias coisas Pretas Correndo atrás De uma coisa Preta Num fundo vermelho Vai ser tranquilo Eu não consigo Pular O segundo Montinho De vermes Ai Pulei Pulei essa parada Ai morri num Cantinho Obscuro Das trevas Sensíveis Eu não consigo Pular essa parte Me falta Me falta Dedos Ou ângulo Ou cérebro Eu não sei O que me falta Nessa parte Mas eu não consigo Pular direto Esse monte Só consigo uma vez Ah Quando eu consigo Eu dou um abraço Na minhoca Ai eu passei de novo Por favor Não morra Porque é a única E última chance Não quero Chega Chega Demorou muito Vai passar de novo Não quero Vamos para a outra Essa fase Não foi engraçadinha Não foi um desafio Que me alegrou Então vamos para um outro desafio Que é o Coil Pois é Aqui eu acho que eu não vou conseguir Fazer Maldades com o jogo Mesmo assim Eu vou tentar um pouquinho Essa fase Eu passei de um jeito Totalmente Antiético De uma forma esperta Antiética Malandra Marota Fale da forma Que vocês acharem Mais bonito De preferência E Aqui não vai ter jeito Eu não vou poder Malandrear Eu não vou poder Malandrear Aqui Não vou ter essa opção É Eu não estou conseguindo Nem quicar no negócio Direto Vamos ver se eu consigo Cair Pelo menos flutuando Aqui Não dá Realmente eu vou ter que descer Vou ter que dar abraço No pedaço de bife Aqui Aqui tem uma minhoquinha Para fazer uma Brincation Eta Eu não sou bom De brincar Com essas paradas Que controlam a gravidade Eu vou passar mal Nessa fase Ah Está flutuando Meu Deus A flutuando Ei 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 Nossa Como que Agora eu fiquei Preocupado Como que eu vou passar Aquele corredor lá Jovens A precisão É uma precisão Desgraçada Que eu vou ter que aplicar Aqui Eu já desisti A minha alma Já desistiu Meu corpo tenta Mas a minha alma Já saiu fora Já desse desafio Faz tempo Como que eu vou pular Isso aqui Estou parado no meio Ai meu Deus Desses jovens Não faça E como E como Que eu sobrevivo Isso aqui Está um míssil Aqui na parada Não E mano Como que eu Cadê o botão Nessa parada Tem botão Em algum lugar Aqui Não O botão está ali dentro Nossa Agora que eu vi Tem um botão Para ativar Para poder abrir o portão Não vai ser tão simples Não vai ser tão simpático Como eu esperava O que ativa O que ativa o botão Na verdade É Não sei É Deus Como que eu vou chegar lá E aí botão Como que eu vou te ativar Botão Eu não sei Cara O botão O botão está numa área oculta E olha só Encontrei um bandage Encontrei um bandage É meu viu Dá licença que eu vou pegar ele Tem um bandage aqui Mas como que a gente pega ele Não sei Talvez atraindo um míssel Para cá Um míssel Talvez Ainda não sei Como eu aperto esse botão Aqui em cima Nós Não temos nada Mas vai ter uma fase Com mistério Mistério da minha noite Pior que a gente Nem pode parar Para pensar aqui direito É muito tiro É muito míssel Então não tem como parar Para verificar O que fazer Para observar bem a cena E aí vai ficar difícil Muito difícil Olha só Abriu Agora abriu Por que que abriu Quem foi que deixou abrir isso aqui Lá vai jovem Lá foi Ai Míssel Eu não sei por que abriu Será que eu tive Algum botão lá em cima Sei lá o que aconteceu Pois é Essa fase tem um mistério Que eu não consigo resolver Não sei se é tempo Para poder abrir Eu não sei o que fez Abrir aquilo lá Daquela hora Vamos continuar na dúvida Até porque tem muita fase Mais para frente ainda Que eu com certeza Não vou conseguir resolver De maneira fácil E eu não quero me estressar Eu quero apenas Vou me divertir aqui Eu quero apenas Me divertir aqui Eu quero apenas Me divertir Para de me matar Jogo Eu nem comecei a fase Que crueldade Pô Ali em cima tem uma chave Para pegar Eita Mas Eu fiquei parado aqui E morri Por que Abriu a parte de baixo Que feitiçaria oculta Foi essa Ah As serras estão subindo Meu Deus Que fase Psicopática É só nem mais Estou vivo Ninguém me mata Ninguém me mata Está tudo bem Está tudo bem Está tudo bem Estou vivo Mísseis 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 Ah Pelo menos Eu encontrei um caminho rápido Para ir pegar a chave Né Esse caminho é rápido Só precisa sobreviver Aí Boa Vamos lá Tudo bem Tudo bem Tudo bem Ah E ainda vai ter um outro Lançamísseis lá em cima Né Tem esse detalhe Né Só esse pequenino detalhe Está tudo bem Eu estou ficando meio vesco Com esse monte de pontinho preto De lado para o outro Mas está tudo bem Ai Caçamba O míssil lá da casa Dos infernos Me achou Droga Pois é Eu estava tentando Uma coisa meio ousada Estava até que legal Mas deu errado No meio do caminho Eu estou aqui Eu estou aqui Deixa eu ir Deixa eu ir Boa Eu consegui com o grade A Na lata Velho Foi bonita demais Tudo bem que para isso Eu tive que morrer umas 100 vezes Mas já tudo ok Está tudo lindo Passei de fase Eu peguei um esquema Eu peguei um esquema Peguei um jeitinho Todo bonito de ser Aqui na fase E com isso Eu cheguei A vencer a fase E salvar mais uma garota Band-Aid Foi difícil Mas foi bonito E vamos para a próxima Aqui é uma fase bem fácil Vocês podem ver Que não tem nenhuma dificuldade Aqui está meio difícil Só de fazer essa parte Deveria ser simples Mas não está sendo simples Como eu gostaria que fosse simples Eu não tenho o que fazer Esse lança-lâminas aqui Barato é Sem conversa Sem massagem O negócio é muito rápido É Inteligente É veloz Agora é hora Dá licença Ah Pelo menos eu passei Da primeira parede Esse é só o comecinho Do início Do princípio da fase E você não consegue passar Incrível Isso é incrível Uh Passei Passei Caramba Eu posso morrer Agora que eu vou feliz Aqui não tem nenhuma diferença Da outra vez Tirando que os biches Estão querendo me matar Mas isso daí já é de praxe Eita Eita Vamos estourar lá embaixo Lá galerinha Aí dá para passar Dá para passar Tenha licença Tenha licença Tenha licença Tá tudo bem Tá tudo bem Tô quietinho aqui No meu canto Eu acho que partes Mais difíceis Não virão Será que eu posso ir Tranquilamente aqui Eu acho que não Eu vou acabar morrendo De jeito muito tosco Nessa área aqui Que eu estou ligado É o que eu espero É o que eu espero Falei Eu cansei de ficar No tempo do mesmo início Vamos fugir de novo Vamos nos acovardar De novo E vamos para a vigésima fase Eu acho que está sendo Um ótimo aquecimento Para o boss Que vem logo logo Depois dessa fase Se eu passar dela Ou não Teremos um boss E eu simplesmente Acho que eu vou Desistir dessa fase Eu nem tentei Mas eu estou vendo Que não vai dar muito certo Isso aqui né Cara Que fase né Que fase fofa Estamos aqui né Estamos aqui Nessa parte linda Se matando Logo na primeira oportunidade Que beleza Passei da primeira parte Para morrer De uma forma covarde Voltei um pouquinho Eu achei que estava Meio perigoso Eu voltei a morrer Problema não Não tem problema não Que qualquer coisa diz isso Aí eu estou aqui Nem vou pensar muito Já estou aqui de novo E estou aqui E de repente Estou aqui E ali tem um warp zone Que vai abrir De forma totalmente Sei lá como Já estou aqui Nessa outra área Devo ativar um botão E correr aqui Sem pensar muito Pois é Não pensei né O resultado só poderia ser Cheguei aqui Nesse lugar lindo Já pulei aqui ó E já pulei aqui Peguei um apoio lindo E agora a gente Tercegui aqui Apertei botão Corri direto Para a escuridão Morri de novo Droga Olha o garoto Passando de novo Muito rápido Esse garoto Estamos aqui Agora estou aqui Agora estou aqui Peguei um apoio lindo aqui E vamos tentar morrer Nessa serra maldita Pois é Acho que eu vou desistir Dessa fase Estou cansadinho Nessa fase Já É muito difícil Chegar lá do outro lado Passar por essa primeira parte De forma confortável E bonita Eu ainda estou adicionando Uma pimenta a mais Que eu quero passar De forma mais rápida No início Eu chego aqui Neste ponto E aí Eu deixo Essa besteira Acontecer comigo Tá ótimo Já aqueci bastante Estou Meio Com os olhos lacrimejando Então eu acho Que eu estou Em um bom estado De enfeitar o boss Deste mundo Tomara que seja um boss Difícil Eu não quero que seja fácil Não Eu quero que ele seja Desafiador Não muito Não impossível Que seja difícil Então Vamos voltar para o mapa E vamos ver Quem é o boss De Haptory Preparado boss Eu estou chegando Parece que vai ser Uma coisa simples Tranquila Essa minhoquinha Aparece a minhoquinha Do The Biden of Isaac Deve ser ela Eu tenho algumas opções Para poder subir Os bichinhos Só pulam de um lado Para o outro Não sei se eu tenho Que atrair ele Para algum lugar Eu acho que não E aí eu fico confuso O que eu devo fazer É Tá Tem que jogar o cara Em cima da serra Que coisa linda De se fazer Que coisa Linda De se fazer Então primeiro Vai por tabela Venha seus monstros Nossa senhora Não vai ser muito fácil Não vai ser muito fácil Já era de se esperar Lucan Já era de se esperar Eita O negócio vai certinho Mano Tu é Larry Jr Primeira morreu Beleza Não fiz muita coisa Morreu Agora não sei o que elas Podem fazer Eita Não pode ficar aqui em cima O negócio foi desenvolvido De uma maneira Que atrapalhe O meu condicionamento Ai Meu Deus Não é fácil Não é simples Mais uma hora Eu consigo Matei a primeira Eu não sei se vai ter Alteração na movimentação Das criaturas Vamos ver O que elas vão fazer Agora Eu não sei o que elas vão fazer Elas estão independentes Estão Soltando Disparos E estão É exatamente isso Estão independentes E quando elas saem Soltam alguns disparos Não está impossível ainda Está tudo ok Morreu a primeira Faltam duas E agora o negócio Fica meio doidão Meio complicadinho De lidar Vamos ver se eu consigo Atrair elas pra cima Nessas paradas aqui Venha monstro Teve uma que passou Reta no chão aqui Não sei o que aconteceu direito Mas continuou passando De forma reta no chão Eu não estou conseguindo Acompanhar elas direito Eu que me joguei na serra Excelente Foi a primeira De um jeito jovem De um jeito bonito E simpático Vamos tentar levar a segunda Aqui Eu não tenho mais bloco Pra me apoiar Eu vou morrer Meu Deus O bicho saiu da terra E pra terra foi Não foi simples Não foi fácil Porque eu morri Então eu tenho que realmente Pegar o apoio Nessas paradas aqui Eu não posso ficar Longe dessas plataformas Bonitinhas Venha bicho Eita Não sei O bicho não saiu da terra Eu estou com medo Eita O negócio não saiu da terra Sobe aqui jovem Ae Morreu mais um Eu atropelei o cara praticamente Por favor Vamos dar uma sortezinha Marota agora E vamos acabar com esse combate Agora Eita Eu preciso me apoiar na parada O que ele vai fazer Ai caçamba Eu preciso me apoiar aqui Ai passou Passou Perdi o trem Perdi o trem E agora ele veio com tudo E se foi Eu tenho que subir Eu tenho que subir Eu tenho que alcançar Uma área alta aqui Mais segura Mais bonita Aqui estou eu Venha bicho Ai caçamba Ele não foi Agora ele vem Agora ele vem Não veio Ai Ai caramba Vai 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 Não morreu Desgraçado Fez a curva bem fechadinha Safadinho Safadinho E agora Você vai fazer o que cara Venha Venha Vem inimigo Ah ele veio por baixo Vamos lá Ei garoto Sapeca Vem a juventude Vem em mim Ah droga Tudo de novo Levei os dois aqui Muito rapidinho Tranquilinho Bonitinho Agora irmãozinho Está sozinho Está perigosinho Tem que tomar muito cuidado Aqui Pula Pula jovem Pula em mim Pula em mim Pula em mim Ai caramba Ele só ameaça Só ameaça E não foi Ai meu Deus E agora ele vai fazer o que Ele só grita Está com medinho Vem para cima Vem para cima Ah garoto É assim que eu gosto de ver Venha Eu te desafio Desgraçadinho Desgraçadinho Agora ele vem Não veio Não veio Desgraçado Vem 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 Ai meu Deus Ai caçamba Foi quase Foi quase Vamos bicho Vamos dar um pulinho Aí bichinho Agora está em um lugar perigoso E ele só grita Para de gritar jovem Vem para cá Vem em mim Vem em mim Ai caçamba Se apoia de novo Ai 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 Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Vem a bicho Boa Vem para cá Para cá Para cá Droga Ele não Não veio Não veio Agora ele veio E morreu E acabou a treta Finalizamos Mais uma fase Mais um boss E vamos ver a historinha bonita Finalizamos Mais um capítulo Com apenas um warp Três bandages De vinte Seis fases Do Dark World Mas pelo menos A dignidade De vinte fases Do Light World Foi concluída Pelo menos isso Talquei ainda Caramba Mas está aí Finalizamos a fase Que era o nosso objetivo E no próximo episódio Temos mundo novo Que é completamente Novo para mim No caso aqui É o The End Olha que lugar bonito É o fim É as trevas É tudo que é de ruim Então aqui A gente vai estar se divertindo Não parece ser o final De verdade Na verdade Eu acho que tem outro mundo ainda Porque ali tem outra interrogação Mas vai ser um mundo bacana De a gente se divertir Não é só esperar Que não seja muito impossível Vamos voltar para as nossas estatísticas Antes de encerrar o vídeo Então estamos aí Com 4.279 mortes Tivemos aí 400 mortes Mais ou menos Nesse episódio Então foi muito legal Foi muito bonito Foi muito diplomático E eu espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram Eu conto com o joinha E com o compartilhamento de vocês Mas se vocês não quiserem Fazer nenhum nem outro Não tem problema nenhum Beleza Está tudo tranquilo Tudo lindo Tudo bonito Certo? Então muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo Até aqui Um forte abraço E fui Valeu Tchau Tchau Tchau